Previsão sísmica De todas as manifestações da geodinâmica do planeta, os sismos são os que mais marcam a consciência da população devido aos seus efeitos destruidores, quer ao nível das construções e paisagens, quer do número de vítimas que causam. Será possível prever a ocorrência de um sismo e minimizar as suas consequências? Como? Um dos grandes desafios da sismologia é prever a ocorrência de um sismo e minimizar as suas consequências. Para isso, os sismólogos procuram incessantemente criar um modelo generalizado que permita identificar com exatidão quando e onde poderá ocorrer um sismo. Em paralelo, são desenvolvidos trabalhos que contribuem também para a previsão, como sejam o estudo de propagação das ondas sísmicas, o estudo dos registros históricos, o estudo das propriedades dos terrenos, nomeadamente da consistência, e a elaboração de cartas de risco sísmico. A previsão pode fazer-se ainda através da monitorização de um conjunto de precursores dos sismos, como abalos premonitórios, deformações da superfície terrestre, alterações da resistência das rochas, variações dos níveis de água subterrâneos, e mudanças no comportamento de certos animais, nomeadamente dos que vivem no subsolo. Atualmente, na ausência de um modelo que permita uma previsão exata da ocorrência de um sismo, apenas um trabalho conjunto entre os vários métodos de previsão e de prevenção, apoiados num vasto conhecimento científico e tecnológico, permite minimizar as consequências devastadoras provocadas pelos sismos. Resumindo Atualmente, ainda não existe um modelo exato que permita prever onde e quando vai ocorrer um sismo. No entanto, o desenvolvimento científico e tecnológico tem permitido alargar vastamente os conhecimentos sobre os sismos e melhorar os processos de monitorização dos seus precursores. A previsão dos sismos relaciona-se diretamente com a sua prevenção, sendo que ambas contribuem para a minimização das consequências devastadoras provocadas pelos sismos.